Qual é o dia que eu faço meu autoexame? Eu escolho um dia do mês, que pode ser no início do mês. Olha só, nós estamos aqui no bairro São Francisco, onde vai acontecer já já um aulão rosa, conscientização das mulheres também, em relação ao câncer de mama, prevenção ao câncer de mama. A gente está vendo aqui agora um momento de fala, de conscientização para a importância do autoexame. O que a gente vem a cada dia vendo o que está acontecendo e as pessoas ainda não se tocaram é o câncer de mama em homem. Os homens agora estão sendo acometidos, tanto quanto as mulheres. É só 1%, mas estão. Aqui em Caxias nós temos um caso de um rapaz que morreu de câncer de mama. Aí as pessoas dizem, eu nunca ouvi falar, mas existe. Então eu que tenho meu pai, meu irmão, meu marido, meu namorado, meu vizinho, hoje eu estou aqui, eu aprendi e entendi que o câncer de mama não só dá em mulher, o câncer de mama dá em homem também. Então a partir de agora eu estou capacitada a orientar o meu vizinho de que ele também tem que fazer o autoexame. Ele não menstrua, né? Ele tem ciclo? Não. O que é que ele tem que fazer? Igual a mulher que também não menstrua mais. Deveria. 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 Tá bom? E aí eu vou dizer para o meu vizinho que ele também tem que fazer o autoexame. Ele vai escolher um dia no mês, que é no início ou no final, e vai fazer o autoexame. Ele também pode fazer mamografia? Pode. Ele também pode fazer a ultrassão da mama? Pode. Então, hoje nós saímos daqui capacitados a orientar os nossos parentes homens a fazerem tanto o autoexame, quanto a mamografia e quanto a ultrassão da mama. Porque a ultrassão da mama, ela detecta o caroço. Não é assim? Quando a gente faz, o médico não pede a ultrassão e não pede a mamografia. E a mamografia, ela diz, se você tem ramificações, se aquele caroço que está no seu peito, ele tem outras ramificações. Que podem ocasionar outros caros. Bom, a minha contribuição é essa. Fico muito feliz de poder estar passando essa informação para vocês. E quero desejar para vocês um feliz outubro rosa e divirtam-se. Tá bom? Obrigado. 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 Obrigado.